Olá, meus caros, eu quero conversar com vocês, especialmente que atuam no segmento de construção civil, a respeito do INSS que é retido na fonte, nas notas fiscais que vocês emitem para cobrar as obras realizadas dos seus clientes. É interessante que vocês vejam e entendam primeiro que, no caso de construção civil, é muito comum que uma mesma construtora realize diversas obras simultaneamente. Então vamos imaginar uma determinada construtora que ela está realizando três obras para três clientes diferentes. Então ela vai emitir uma nota fiscal para cada um dos seus clientes. Esses clientes vão reter o INSS dessa construtora no percentual correspondente a 11% e vão repassar esse dinheiro lá para o INSS. Essa retenção acontece individualmente por obra, cada cliente retém a parcela da sua obra. A legislação, até muito recentemente, somente permitia que você, empresário da construção civil, compensasse a retenção na folha de pagamento dos trabalhadores daquela obra especificamente. Então se você tinha num determinado mês uma retenção maior do que o valor do INSS a repolher para aquela obra especificamente, você acabava ficando com saldo retido não compensado preso junto ao INSS. Recentemente, a lei 11.941 alterou essa determinação e passou a permitir que as retenções do INSS possam ser compensadas em todas as obras, independente de em que obra houve a retenção. Então você pode pegar todo o valor retido dos seus clientes, você que é da construção civil, todo o valor retido de INSS pelos seus clientes e compensar até o final em todas as guias de INSS que você tenha para todas as obras da sua empresa. Isso vai representar, sem dúvida nenhuma, um alívio para o seu caixa. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto